A gente volta a falar sobre incêndios, os eventos climáticos extremos acabam favorecendo a produção e a proliferação de focos de incêndio em todo o país. Acompanhe o quadro Jovem Pan Sustentável, Patrícia Costa. Olá, boa noite. Estudos recentes fizeram uma análise de como o clima se comportou em 2023. O planeta bateu recordes de secas, temperaturas elevadas tanto na terra quanto no mar, aumento do nível dos oceanos e perda acelerada de gelo nos polos. Foi o que apontou um relatório global que destaca como essas mudanças estão cada vez mais evidentes no nosso dia a dia. No Brasil, os impactos são visíveis, né? Secas prolongadas têm levado a uma série de problemas, especialmente no que diz respeito às queimadas. Os incêndios causam prejuízos ao meio ambiente, à economia e também à saúde e ao cotidiano das pessoas. Precisamos de ações concretas e coordenadas. Em primeiro lugar, é essencial investir em políticas públicas que promovam a preservação das florestas e a restauração de áreas degradadas. A fiscalização deve ser intensificada para evitar o desmatamento ilegal e as queimadas criminosas. Além disso, conscientizar a população sobre os riscos e as consequências das queimadas é fundamental.